Homero Lacerda, muita gente não acreditava, mas vai acontecer. Você contra Luciano Bivar, né? Pois é, eu lamento. Eu queria que o companheiro de várias batalhas, de gloriosas batalhas, estivesse ao meu lado. Infelizmente não está apoiando essas ideias equivocadas, na minha opinião, de colchão de espigões, de não transparência no esporte, de um futebol fraco, de um futebol perdedor. Nós queremos modernizar o esporte, construir uma arena de altíssimo nível, que o esporte é viável, o esporte tem um patrimônio que responde para uma proposta dessa dimensão e construir uma praça olímpica, um futebol forte, um conselho transparente e atuante dentro do esporte. Homero, a situação diz que tem um apoio de 7 a 8 ex-presidentes. No seu lançamento eu só vi que o Fernando, o ex-presidente do esporte. Os outros não lhe apoiam? Não, eu estou... os outros me apoiam. Os milhares e milhares de rubro-negros me apoiam. O rubro-negros não só sócio, o rubro-negros da arquibancada, o rubro-negros que está sempre na Ilha do Retiro, as lideranças que eles dizem que apoiam dele nunca foram ao jogo, sabe nem o caminho da Ilha do Retiro. Então eu tenho o privilégio de ser candidato da massa, como eu fui em 87 e fomos juntos campeão brasileiro. Agora eu sou de novo, provavelmente, pela segunda vez na história do esporte, o segundo rubro-negro a ser eleito pela oposição. No mesmo dia, no mesmo restaurante, reunião do esporte do Santa Cruz. Joaquim Bezerra disse que está 2 a 0 no Santa Cruz. Pois é, ele não ganhou para o Águia de Barabá, quer ganhar para o esporte. Joaquim Bezerra disse que está no sábado.